Foram muitos os massacres, genocídios e episódios macabros que mancharam para sempre algumas páginas da história, como esquecer o holocausto provocado pelo governo nazista na Alemanha ou o holodomor causado por Stalin durante os primeiros anos da União Soviética. O que muitos não sabem é que alguns episódios vergonhosos também tiveram como cenário o Brasil. Infelizmente, parece que não aprendemos tanto assim com nossos acontecimentos mais tristes, tanto que normalmente não ouvimos falar sobre alguns deles nos livros de história. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está a história do que a história do Hospício de Barbacena, o Holocausto Brasileiro. Em 1903, Barbacena, em Minas Gerais, passou a ser conhecida como a Cidade dos Loucos, graças à inauguração de sete instituições psiquiátricas do município. Na época, instâncias de clima abeno, como Barbacena, eram vistas como adequadas para o tratamento de doenças mentais. Uma dessas iniciativas era o Hospital Colônia, mas com o tempo, esse foi o palco para cenas dignas de filmes de terror. Com 16 pavilhões separados, esse hospital acabou sendo transformado em um manicômio, e depois em um matadouro. Isso porque a instituição não tinha o mínimo interesse em recuperar pessoas realmente enfermas. Em vez de atender os doentes, o local recebia todo e qualquer tipo de indivíduo que, por algum motivo, não se encaixava na sociedade. Nesse grupo, estavam mães solteiras, aqueles sem condições de se manter sozinhos, moradores de rua, homossexuais, portadores de necessidades especiais, vítimas de crimes bárbaros, inimigos políticos, pessoas sem documento e mendigos. Além disso, há relatos de que alguns eram levados ao hospital apenas por conta da cor de sua pele. Somados a essas pessoas, estavam também homens afeminados e mulheres consideradas de temperamento forte que se recusavam a casar ou seguir a vida planejada pelos pais. Isso fez com que, em certo ponto, 70% dos internados no Hospital Colônia não tivessem nenhum tipo de diagnóstico envolvendo transtorno psicológico. Muitos também eram mandados apenas por desavenças com gente importante. De tempos em tempos, trens lotados desembarcavam nas dependências do Colônia, trazendo pessoas que, uma vez lá dentro, praticamente deixavam de existir para o mundo exterior. Isso rende até hoje comparação inevitáveis com os campos de concentração nazistas, já que eles também eram abastecidos com trens. Lá, mulheres e homens eram separados. Tinha seus pertences confiscados e muitos, inclusive, seus nomes trocados pelos funcionários, que inventavam apelidos para os pacientes. Apesar de ter sido planejado para abrigar no máximo 200 pessoas, o hospital chegou a ter mais de 5 mil ao mesmo tempo. Para comportar tanta gente e abrir espaço, o Colônia trocou camas por capim. Por mais de 30 anos, os internos foram submetidos a tratamentos desumanos, como tortura, privação alimentar e de sono, eletrochoques, espancamentos, estupros e procedimentos totalmente ultrapassados, como a lobotomia. Ali era um manicômio com cemitério, evidência de que curar não era a missão. Durante décadas não houve médicos ou enfermeiras, mas meros guardas. Os funcionários comandavam uma rígida rotina de terapias de choque, exposição ao frio e e o uso de duchas escocesas no meio da noite, sem nenhum motivo. Tudo isso com o objetivo de tentar recuperar as pessoas que se consideravam estar em um quadro de loucura. Muitos, quando não morriam pela tortura, acabavam perdendo a vida para hipotermia ou fome. Os internos bebiam e se banhavam no esgoto a céu aberto. Os que não tinham quaisquer problemas mentais, com o tempo, enlouqueciam. E nem mesmo depois de mortos tiveram piedade deles. Milhares de corpos foram vendidos para várias faculdades ao redor do Brasil, onde eram usados em aulas de anatomia. Fezes e urina eram encontradas espalhadas a um monte pelas dependências do hospital. Uma vez que faltavam aos internos as mínimas condições de saneamento, os prisioneiros conviviam com ratos e baratas, e até água faltava. Além disso, para evitar abusos sexuais, muitas mulheres cobriam o corpo com fezes em uma tentativa de afastar os funcionários. Foi somente em 1961, quando o fotógrafo Luiz Alfredo conseguiu registrar os absurdos do Hospital Colônia, que a história começou a chegar até os olhos de todos. Mesmo assim, foram necessários mais 19 anos para que o hospital, enfim, fosse fechado. Após o encerramento, em 1980, o local onde costumava ficar o Hospital Colônia recebeu o Museu da Loucura, aberto em 1996. Infelizmente, aqueles que conseguiram sobreviver às barbáries do hospital nunca tiveram seus danos realmente reparados. Bem como aquelas famílias que, para sempre, tiveram suas vidas marcadas pelos absurdos cometidos pelo próprio governo da época. Até o seu fechamento, nos anos 80, mais de 60 mil pessoas perderam a vida nas dependências do Colônia. Hoje, menos de 200 sobreviventes da tragédia contam essas atrocidades. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto